com um ser só não quero ficar com o ser amiga pode pegar o ser não quero eu tô com o trump card para qualquer coisa eu dou tp eu também eu troco sempre para tp no final da partida bom que não tem nenhum prisoner não pode sim né não tem quase nenhum decode bom tem sim enchantress mas é mais é mais complicado né a nossa na partida tinha dois pessoas sem perceber eu depois pisou não tá decodificando muito rápido do nada tem sete máquinas do nada você tem duas máquinas e as duas já tá sendo avançada é muito pelo início o pior que a máquina que tá conectado ninguém tá decodificando ela se treme ela treme e a gente pensa que tem alguém lá sim o pisono é tá muito apelado vai levar muito debaixo ainda na vida dele ainda na vida dele vai fazer igualzinho ficar mecânica doze da mecânica tá inútil de novo tadinha eu tô em cima do barco do navio e eu vou fazendo roda que eu nasci na praia e tem alguém que nasceu na praia eu nasci eu já escutei alguém pera e tem alguém nossa o que que é que que já tá comprando aí tá caída foi se caiu não tem um ponto nem aí e caiu porque é porque a internet é ruim se fosse eu ninguém perdoava o meu amigo eu vou te dar um centáculo aí pelo mapa tá por favor eu encontrei o caralho demais aí nossa eu sou uma gueixa muito apelona olha já matei um o pit box obrigada isso aqui é uma todo respeito e por favor entre por favor entre ela voltou naquela caiu aí que dó ela ferrou choque o que foi no outro lado do portal eu nem sentar exportar nossa lá no barco está no chão caída nossa oi 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 turupão ai sim a puta que correram de mim né oi parca riso se não ela não é uma combinação muito atraente aí que eu boy oi oiowski não 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 puta meus filhos foram atraso ver nosso link atrasou сказать eu tava dando ela não acho que vai falar o diabo a mãe vou matar a carne matei a carne é guilherme sete pacos sete máquina gel calma eu já tô jogando ruim demais velho eu tenho que vim de tp mesmo eu tenho doutor apenas máquinas e acabou eu não vou ficar com prospector nem fuder não vou perder meu tempo aqui tem alguém aqui a puta da enchantress Guilherme para agora não Guilherme calma ela desceu já tô aqui para salvar enchantress uma coisa que tá me atrapalhando aqui peraí nossa o que que você tá tá me atrapalhando para caralho porque você soltou perfume bebê amiga eu vou derrubar dois agora você tá jogando sozinho eu vou te falar você tá jogando sozinho eu não tô pegando nada não tô pegando ninguém tá foda aqui tá uma chacota levantar o mágico que putaria foi essa acabou de cair buceta eu já venho em barro todo o seu serve de uma quinta não vai salvar não eu não vou pegar seu evento de ó peguei fala que não pegar peguei a farmada é e boy velho o problema é que a máquina lá na puta que pariu tá tudo aí bicho ai é bem onde eu tô derrubei bem onde tu tá na verdade o mágico aqui viu peraí que tem gente aqui vai cair amiga amigo cadê calma aí amiga peraí não estou na aqui amiga estão curando um mágico calma toma não vem não caralho olha o tanto de gente no chão ué ó boa errou puta errou puta ah foi com a cara na cadeira puta ai eu acertei enchanto não era pra acertar enchanto carai meu amor você sabe que eu te vejo aí né amiga não tem cadeira aqui pra mim colocar o mágico e agora calma calma aí calma aí não tem sim tem sim ainda faltam cinco máquinas já matamos já tava mostrado na cadeira Jesus eu tô tentando aqui né matar a minha única porque foda vem a fila da puta eu vou spawnar tentáculo aqui até no cu dela ai meu pai não vai me stunar não fila da kinga ai ó vai stunar eu agora corno campeira e até morrer morre morre tô atrás de um prospector aqui tô indo aí campeira o mágico eu sei onde tava sapão derrubei a prex posso apontar aqui ó amiga liberaram o mágico e eu vou colocar na mesma cadeira apressa apontar onde eu não ouvi tu falar meu deus ele tá lagado ou eu tô lagado sai notificação do demônio ó o mágico ele tava no perfume ou no perfume no telefone ele é burro no telefone praticamente do lado da cadeira dele e eu quase errei ele nossa a danger aqui ó amiga eu vou comprar a danger qualquer coisa comprar é no aquele bar nossa tem alguém aqui comprando eu escutei alguém gemendo eu escutei alguém gemendo é o churro que horror matei o prospector o mágico morreu oi turupão onde você tá amiga nossa eu tive de longe eu tô aqui comparando a enchantress deixa eu ver não compraram o acrobar né não vi a notificação ainda já estão salvando o prospector sabia mas vai morrer você eu mato ô gente ela tá com um macacão velho oi seu filho de um cão para demônio tá caindo essa viada para meu Deus do céu engraçada filho da puta para de me dar hit para de me dar para de me dar peraí achei alguém ela fica me dando hit morre morre a volta cadê a denta oi bicha oi bicha saí não eu tô cá pro essa minha filha você me dá o tiro logo você vai morrer me deu o tiro e morreu eu vou atrás da densa quer que eu ponha a pressa na cadeira pode pôr não pôr não pôr não pôr não pôr não vai ficar no chão eu vou camperar a ela subiu não deu tempo será que eu vou lá bati no ar velho nem sei que porra eu fiz bom tô esperando se for me deixar se levantar para me derrubar a da gente ajudar não é isso que vocês fazem seus pesco papas toma mais um hit ela tá indo pra aí tá pera calma tá aqui tá tá aí na praia calma deu tiro me deu tiro faz mal bebê não tem problema se levanta vai vai perto se levanta ah ela botou caixinha lenta põe a pressa na cadeira pode pôr eu acho que ela vai soltar agora é faz mal tá ali né comprando coisas né porra 20% de bateria do caralho sai já tá sai notificação do demônio consegui onde você tá com ela ainda foi recebendo notificação ainda ganhamos todo mundo soltando três máquinas três máquinas ah nossa mas no começo eu tava péssima eu tava horrível velho parabéns só depois que eu comecei a acordar pra vida mas eu tava péssima nossa eu consegui matar uma de começo isso que foi o bom sinceramente atuar a FK a a a a